Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagisaereis.com.br No dia de hoje, no caso aí, no dia 7 de janeiro de 2022 Eu venho aqui, como sempre, te passar quais são as melhores ofertas De pacotes de viagem que a gente tem hoje Pra você aproveitar, é claro Fica comigo nesse vídeo, tenho certeza que você vai gostar Tenho certeza que vai te ajudar muito Eu só vou te passar pacote bacana no dia de hoje Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagisaereis.com.br E ainda se inscreva agora Todos os dias eu estou aqui em tempo real Te passando essas promoções, essas bagatelas Pra, claro, você comprar um pacote de viagem muito mais barato Pra acessar essas promoções, é só você entrar no meu site Meu site é o descontopassagisaereis.com.br Site oficial, tá galera? Onde todos os dias eu coloco só o filézinho dos pacotes de viagem Pra você dar uma olhada, pra você verificar Comprar um pacote de viagem normalmente sempre vale a pena, tá? Fica muito mais barato você fazer uma viagem manual E é o que eu estou sempre indicando aqui no canal, ok? Hoje a gente vai falar sobre a promoção aqui de Japaratinga, tá? Que fica em Alagoas É a última chamada que a gente tem aqui E tem outros pacotes também valendo a pena Pra você pegar essa promoção O primeiro link na descrição do YouTube vai cair exatamente aqui Então vamos lá Japaratinga em Alagoas Quatro diárias, aéreo, transfer, R$699 É o grande queridinho do dia, tá? São as últimas unidades Tenho informações de lá de dentro da Hub Que esse pacote aqui já está acabando E na verdade vai ser lançado um segundo lote um pouco mais caro, tá? Então é isso que eles fazem geralmente Em terceiro lugar O lugar em si é muito bonito, tá? Eu não fui ainda nesse lugar É um dos poucos pacotes que eu já não fiz na Hub, tá? Mas eu já conheço algumas pessoas que já foram pra lá E acharam maravilhoso, ok? Vamos lá, pessoal Pacote Londres mais passeio do Harry Potter Esse aí está pegando fogo São quatro diárias mais aéreo R$2.499 Esse é um dos mais procurados atualmente, tá? Pra quem quer fazer a compra de pacote Viajar pra Londres e conhecer lá O castelo do Harry Potter Se você gosta de Harry Potter Isso aqui com certeza é pra você Eu estou louco pra comprar esse pacote Se você viu o filme aí Você vai se encantar Porque realmente é incrível esse passeio E claro, você ainda pode aproveitar outras coisas lá em Londres É muito recomendado esse pacote, ok? Temos Gramado Mais o Sky Glass Que é um passeio bacana Por R$399 E por último passeio O pacote Porto Seguro Ao Inclusive Por R$999 Quatro diárias Esse pacote aqui Aumentou um pouco de preço Mas continua valendo muito a pena Por ser ao Inclusive Ao Inclusive Pra quem não sabe É beber e comer à vontade Então vale a pena Super indico Esse pacote aqui também Pra você dar uma olhada No mais, no mais Todos os pacotes estão com preço bom Essas são as minhas recomendações de hoje Tá bom? Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Um forte abraço pra você Como sempre E a gente se vê amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau